Mais uma opção disponível para venda aqui na loja Milcar de Curitiba, Paraná. Caminhões de excelente qualidade, vale a pena conferir. Já se inscreve no canal, deixa aquele like, acompanhe sempre o nosso conteúdo. Vídeos novos todos os dias às 19 horas. Vamos apresentar hoje a opção que tem disponível por aqui. Pessoal, hoje nós estamos aqui na Milcar de Curitiba, Paraná. Para trazer essa oportunidade para você que está precisando de um utilitário, caminhãozinho aí no baú. Essa aqui é uma Mercedes-Benz Sprinter, ano 2021, modelo 22. Ela é do modelo 516 CDI. Então a gente vai dar aquela passada para que vocês possam ver a qualidade do caminhão. Passando ali nos pneus. Tem o baú aqui com a porta lateral para facilitar aí no seu dia a dia. Os pneus traseiros. Esse baú tem 5 metros de comprimento por 3 de altura. Então é um baú bem espaçoso aí. Vamos dar uma olhada aqui na interna do baú. Assoalho de madeira. Como a gente pode ver no detalhe. Olha só, passando geral aqui. Mais um pouco da parte traseira. Os pneus no detalhe de sempre aí para vocês poderem ver a qualidade do caminhão como um todo. Os pneus dianteiro. E vamos naquela passada na interna aqui. Olha só pessoal, essa interna. Bem bonita. Os bancos também. Bem bonitos. A gente está falando aí do caminhãozinho ano 2022. Ano 2021. Mas o modelo é 2022. É praticamente bem novo aí também. Baixa quilometragem, tá pessoal? Esse caminhão está com 60 mil quilômetros rodados. Olha só. O detalhe do painel aqui. Muito bonito. Os botões de comando. Já com toda a tecnologia. O volante multifunção aqui. Bem bonito esse volante. O painel ali. Também. Já do modelinho mais moderno. As saídas de ar aqui. Olha só que bonito. Bem legal mesmo. Então. Para você que está precisando. De um caminhãozinho no baú. Nesse detalhe. Nesse padrão. A gente tem essa opção aqui. Bem completa. Caso tenha interesse. Contato do lojista. Vai estar na tela. Juntamente com o preço. Só entrar em contato com ele. Chamar. Falar que veio aqui do Venda Trunk. E fazer um bom negócio.